Eu acho que a gente consegue se expressar com o nosso corpo, assim, coisas que a gente não conseguiria, sei lá, falar, por exemplo. Tem uma potência muito forte. E se entregar para a performance é isso, sabe? De viver o momento ali. A gente é um grupo de amigos que, a partir da nossa experiência de vida individual, em grupo, criou disso uma expressão artística. Eu acho que é um coletivo de multitalentos. É um núcleo de criação. A arte é resistência. Quando a gente se junta, assim, as nossas energias meio que se completam. É sempre uma festa, assim. Família, para mim, eu acho que é pessoas conectadas por um motivo. Eu não me vejo fazendo o que eu faço hoje em dia com outras pessoas. Já tá meio que enraizado, assim, o meu futuro com elas. Vai ser a gente? Família é um laço que é muito difícil de ser quebrado. Porque a família Irenes vai ser sempre família Irenes. Caramba!!! Caia Conki! Que delícia, da minha cidade, do que encontrei, meu amor de verdade. Pai dos meus filhos, dei uma vontade dos acidentes de assarrar! Prer sorriso não tem condição, até teu nariz me faz tesão. Até LOLambivo e sente pressão, da paixão sou a de usar! Eu fico tipo KKKKKKKKKK Caramba, KKKKKK Caramba, hein?